Música Nossa, Aline, que diferente essa máscara. Quer usar a outra metade? Uma máscara de teatro, mas que tem uma coisa toda futurista. Sim, é justamente essa a ideia. À medida que a gente tenta representar o real, uma parte de nós é personagem. E a outra é vivência e emoção, expressão cultural através da arte. No Campus em Ação de hoje, a gente apresenta no primeiro bloco o vídeo Nego Fugido, Luta e Resistência no Recôncavo da Bahia. Eu já estive lá pessoalmente e vale muito a pena conferir, Aline. O vídeo é realizado pelos alunos da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Vamos assistir? Foi ali, com os meus pés quase descalços, pisando naquela terra quente que eu vi um negro ser torturado. Numa confusão entre medo e dor, eu via o mundo girar. Tudo parecia alto demais, tudo parecia rápido demais. Ouvi gritos. Vem, 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 vem. Nós estamos em Acupe, Distrito Santo Amado da Purificação, Acupe traduzido em português quer dizer quente, eu sou um representante, um dos representantes do Neufurgido, meu nome é Vilaso Cruz de Souza, minha profissão é soldador, minha idade 60 anos. Eu conheci o Neufurgido quando eu tinha apenas 7 anos de idade e assim que eu vi a primeira vez, vamos dizer que aconteceu uma espécie de um batismo, nunca mais eu deixei de ser Neufurgido, só que eu não participava, que naquela época eu não participava criança. Minha família era aqui, eu aí peguei e vim para aqui, olhei se dava o meu ramo de acaraguia, se dava, não tinha ninguém, aí eu vim, chegando aqui encontrei o Neufurgido, como eu estava mais nova, eu gostava de dar fluir né, eu aí entrei, me entrei de cabeça do Neufurgido. Eu queria participar aqui, porque eu tive primos que participavam, eles sempre me convidavam para poder participar, mas nunca que me interessei, porque eu também participo de outros grupos né. Eu desde 7 anos de idade eu participo do Neufurgido, comecei como nega, fui mudando de carro, hoje eu sou caçador. Eu encontrei um caçador e ele fez uma cena para mim, ele dançou para mim né, ele fez uma encenação para mim, aquilo para mim foi um chamado. Quando os negros fugiam, já aqui no Brasil, quando eles fugiam, eles se encontravam e começavam a festejar a fuga, certo? E aí vai chegando os caçadores, os capitão do mato, ganhando dinheiro dos senhores para capturar esse negro. Neufurgido, ele brinca com a história da escravidão no Brasil. Ele vai tratar esse processo de forma jocosa, ele vai brincar com isso, né, ele vai provocar uma reflexão, uma discussão em relação a isso. No primeiro momento, o que é que a gente vê? O primeiro ato do Neufurgido é, na verdade, o negro sendo capturado, sendo escravidado, então você está na África aí, né, é o negro na sua terra fazendo festa, dançando, comemorando. A gente faz a encenação de capturar os negros e vai, mas no último domingo, aí já modifica, faz a encenação, mas aí já vem a revolta de prender o rei, que no caso seria um senhor de gênio. A gente começa o primeiro domingo até o último, então no último dia dos pais, a gente faz o que? O cozinhado. Com aquele dinheiro que adquiriu, nós botamos as negrinhas para conseguir, bota a nega mesmo, bota a nega mesmo, bota a nega mesmo. Aí eles dão aquela contribuição de R$10,00, R$1,00, R$2,00, e lá a gente vai, a gente vai fazer um cozinhado para poder motivar as crianças a ficar participando. A manteiga não é minha, a manteiga é de ojo. A manteiga não é minha, a manteiga é de ojo. A manteiga não é minha, a manteiga é de ojo. A manteiga não é minha, a manteiga é de ojo. A manteiga não é minha, a manteiga não é minha, a manteiga é de ojo. É o elemento fundamental disso tudo, ele marca o território. Então ele sai de um lugar, para em outro e ele diz ali vai acontecer a emboscada. Acontece a emboscada, captura-se os negros e aí você vê uma cena que é a cena da morte. A morte no negro fugido não é a morte morrida, é a morte da perda da liberdade. A quarentena a morte não é minha, a morte é a morte do β. A morte no negro fugido não é minha, cerca de suas perda. A morte no negro fugido não é minha, cerca de sua perda. Os tribus chá, os tremelí, que é justamente isso. É essa insatisfação por uma perda. O Tener Fugido é o único no mundo, vamos dizer assim, no mundo. Só o Brasil conta essa história, só a CUP, só a CUP Distrito Santo Amado da Purificação, Bahia, que conta o Tener Fugido. Ele é o único no mundo. O rosto de preto, são dois significados. O primeiro é representando a cor negra e o segundo, não possui uma espécie de uma camuflagem. A saia da pá da banana é uma camuflagem, que já é a introdução do índio, e lhe dá proteção para você correr no mato. Mas que o forte mesmo é a camuflagem. A boca vermelha representa o sofrimento. Ou a raça negra, que realmente é aquele, quer dizer, que o negro tem os lábios vermelhos, que eu não vou muito por aí. Então, representa mais o sofrimento. O chapéu e o jaleco de couro representam o vaqueiro nordestino. Se você prestar bem atenção, o único vaqueiro que se veste de couro no Brasil, são os vaqueiros nordestinos. Mas que isso vem da escravidão, dos escravos que levavam para as fazendas, afastados do litoral, então eles ficavam lá jogados, vamos dizer, jogados às traças. Às vezes não tinham nem o que vestir. Então, eles já tinham a habilidade de curtir o couro, então, dos animais que eles matavam para comer, então ele fazia vestes, vamos dizer, chapéu, jaleco de couro, e às vezes até a calça de couro. Você vê que tem vaqueiro que usa uma coisa que está sendo uma calça. Então, aqui não é uma questão de moda ou boniteza, é uma questão de necessidade. O lado festivo dele, ele mexe com três coisas, samba de roda, capoeira e candomblé. Então, o negro fundido tem seu lado espiritual. Então, o candomblé, o que fica mais forte é o candomblé. Porque o caçador, ele faz toda a maquiagem, mas, na verdade, a coisa começa a funcionar depois que ele bota a saia. Quando ele bota a saia, aí tudo muda. Aí, realmente, está pronto a exaltação da espiritualidade. Para quem acredita na espiritualidade, né? Não é obrigado que alguém acredite. Eu, para mim, acredito. Antes de a gente estar se arrumando, nem se, mas parece que quando a gente se arruma, alguma coisa diferente a gente sente no corpo, entendeu? Uma adrenalina, mas, totalmente diferente. E dizem que negro fundido é descendência de escravos. Aí vem de longas datas, de longos períodos. Aí é uma adrenalina que nem eu mesmo sei explicar, mas que é gostoso demais, velho. O mito fala de que o senhor Gonçalves, né? Que era dono dessas terras todas aqui, ele era um senhor fracassado. E por ele ser fracassado, ele fazia muitas oferendas para ir tudo, para adquirir riqueza, dinheiro. Só que isso por conta dessas terras aqui não ser terras apropriadas para a plantação da cana e a produção do açúcar. Só que essa riqueza não vinha. E ele, cada ano que passava, ele ficava mais pobre. Então ele decidiu fazer uma oferenda para Iku, a morte, pedindo que Iku desse riqueza e vença a ele. E entregava aqueles escravos fugitivos, aqueles escravos rebeldes, com uma oferenda para Iku. Esses escravos, esses negros escravizados, violentados, mortos, eles eram enterrados no fundo da fazenda. E em cada cova, os sacerdotes plantavam árvores e se plantavam muita banana. Por quê? Qual era a ideia dele? A ideia era que aquelas pessoas mortas, violentadas, continuassem vivas dentro daquela... das bananeiras. Então, quando a gente, no tempo atrás, as bananeiras retiradas para fazer a saia do negros fugitivos eram justamente retiradas desse cemitério de escravos. Hoje, o cemitério não tem mais tanta bananeira assim. Não dá mais para só tirar palhas de lá. Mas, simbolicamente, a gente vai para baixo, a gente vai para o bananal, justamente retirar as bananeiras para açoitar, né? Para ecoar a alma e o espírito daqueles que lutaram contra o sistema escravista. Hoje a diferença é muito pouca, mas tem diferença sim. Primeiro que naquela época não participava mulher, não participava crianças, entendeu? Então, hoje já participava mulher, criança, então tem diferença muito boa. As características, o que ele quer dizer, o que ele quer representar, o que ele quer contar, se for a viva, isso aí não modificou, nem tem como modificar, certo? Aí vindo as brincadeiras, vindo as brincadeiras, como eles acham isso mesmo, acham que eu sou uma pessoa dada, uma pessoa mais web-láser também, aí me incentivou muito. Aí eu peguei e entrei, me senti uma heroína que depois de tantos anos, já com a idade já avançada, entrei em uma cultura, que eu nunca tinha participado em cultura. Para ser mulher participada, eu fico de se inscrever no grupo. Tem reunião, tem reunião, tem participação, tem uma discussão, e tinha outra mulher, mas essa mulher está com os três anos, há quatro, que não participava mais. E de mulher, hoje, só tenho eu. O Negros Políticos, para mim, representa uma importância muito grande. Eu aprendi a participar do grupo e aquilo me deixou muito motivada. E hoje eu me sinto importante também no grupo. Na semana que eu não vou para o grupo, eu fico faltando alguma coisa em mim, e o pessoal do grupo fica também achando que está faltando alguém também em mim. Eles acham que eu sou uma peça fundamental. Eles acham. Quando a gente viaja para eventos fora, tem uma... Por exemplo, a gente viaja para São Paulo. Aí tem o contrato, a gente vai. O que recebe lá é dividido para todos. Ainda tira a parte, por exemplo, para ajudar a fazer a casa. Quando é fugido, tem conta. Aí pronto. Se for três mil, vai mil para casa. E os dois mil fica para dividir com o povo. Tudo por igual. É a mais antiga, tanto na idade, como na participação. A razão dela participar, alguém que já começou a ter mais conhecimento, então começou, trouxe ela com o idealismo de fazer uma alusão à princesa Isabel, entendeu? A ideia foi essa, de fazer uma alusão à princesa Isabel, que assinou a casa da Lei Áurea. O Caçador e o Capitão do Mato, que no primeiro momento está ali representando o sistema escravista, representando o senhor de engenho, que não aparece em cena. Eles se voltam contra o sistema e passam a lutar em favor de uma luta, em favor dos negros escravizados. E aí eles conseguem capturar o rei. Segundo ato, o rei é capturado. Uräsler, Uräsler, Ura! Ura, Ura codes! Ura, ura code! Ura, ura code! Ura, ura code! A Carta de Alcorria O Nego Fugido volta mais uma vez nesse ciclo de simbologia, de sentidos múltiplos. Ele no final, o rei já está preso, ele vai comercializar o rei. Aí entra uma coisa muito mais profunda, que é uma coisa que a gente está discutindo nesse momento. Quer dizer, espera aí, essa comunidade não está pedindo, ela não está gritando só por uma liberdade, pela liberdade dos negros escravizados. Ele está propondo, na verdade, a queda de um sistema, que é um sistema da monarquia. Por isso que a gente canta, olha esse seboatã, tire a casaca de seboatã, tirar a casaca de seboatã, tirar o poder do outro, assumir o poder. Então, quando o Nego Fugido canta isso, ele está querendo derrubar o sistema. O último ato é Yaya Misotô. Yaya Misotô é a Princesa Isabel. E aí você imagina, como assim o cara passa o domingo todo, todos os domingos do mês de julho, propondo um processo revolucionário de derrubar um sistema, e no final ele canta Yaya Misotô. Isso é jocoso, isso é brincar com a história, isso é provocar. A escravidão que a gente está questionando é a escravidão contemporânea, a escravidão do descapitalismo violento. É a escravidão de se manter essa cidade na condição de extrema miséria, desse lugar, na condição de extrema miséria, porque aqui sempre foi tratado como o chiqueiro da senzala. Esse povo sempre foi excluído e continuam sendo excluídos. Então, quando o negro fugido, ele vai, tem mais de 100 anos que se deu a abolição, mas essa comunidade, ela continua gritando, ecoando um grito de queremos a carta de alforria, porque a gente acredita que a alforria ainda não ocorreu. Gritos, dor, angústia, sofrimento, resistência, perseverança, fé. Queremos a carta de alforria. Olho para o caminho até aqui e vejo tambores que ecoam gritos de dor e sofrimento. Eu vejo um povo cansado, vejo sangue, mas eu também vejo a força, a luta e a vitória. Eu vejo a liberdade escrita com sangue preto, mãos fortes e voz latente. Eu vejo o descaso dos órgãos públicos presentes em cada rua de Acupe. Vejo as dificuldades, a pobreza, o esquecimento. Mas eu também vejo a força, a perseverança e a garra de tantos negros que continuam fugir da cinzala da desigualdade. Temos a carta de alforria, mas a luta pela liberdade ainda não acabou. Abra a ete, o tempo trabalhou! Abra a ete, o tempo trabalhou! Com a ete, a vitória, a vitória do Senhor! Com a ete, a vida, a vitória do Senhor! A Bahiaque, o que é um trabalho? A Bahiaque, o que é um trabalho? Essa vida não tem nada do Senhor Essa vida não tem nada do Senhor Impressionante a forma que esse grupo encontrou de brincar com a história Como disse um dos entrevistados Eu adorei a poesia do início e do fechamento do doc E também a encenação carregada de simbolismos, crenças Com uma espiritualidade muito envolvente Eles encarnam um personagem e seguem com ele Como diz no vídeo A morte não é a morte morrida É a morte da liberdade É, e quando eles pintam o rosto afirmando ainda mais a negritude E colocam aquela saia em sequência, tudo muda E cada objeto traz um significado que se potencializa no momento E que consegue provocar nas pessoas várias reflexões Um pensamento crítico Tanto da história quanto do atual momento vivido É uma escravidão ainda presente nos dias atuais Problematizada, claro, pelas situações de luta, de resistência Encarada por nós, negros Muito legal Bora fazer uma pausa? A gente já volta com o Campus em Ação A vitrine das produções audiovisuais das universidades brasileiras Campus em Ação de volta E a gente segue no rumo da reflexão Trazendo agora o Ré Próximo vídeo, Futurista Mais um vídeo realizado pelos alunos da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Bora conferir Bora Viajando na sonora Mano o link é o nordestino A licença, a irmandade, positividade Abençoando a cidade, o rap invade Escuta o som de qualidade Em Ação, som de clã, presta atenção O rap vem do coração Total sintonia Eu e a perifa Rimando E onde? Interior Bahia Sigla CDA Mano o link Com o poder da cerimônia Para os falsos MC Vou te deixar com insônia Assistindo mal das horas Fala, critica Apresenta uma proposta Solorota Bosta, bosta Acabou a cova Você se enterrou Falador Se chororou Um favor Viu, Joe Rap interior Representa com amor Então, onde quer que for Viu, dá pro show Representando Interior Baiano E nordestino Onde tem esse menino Bola mais um lindo, mano E faz um brinde Avisa o irmão Que tem rap na humilde Que o som na comunidade Que eu falei O rap invade Total Projeto social Mano B I.M.C.K. E.O.L.I.M. Como seja Só quero que já nos proteja Mas nunca esqueça Lúcia o coração Antes de usar A cabeça É muita treta Mano o link Tira a rima da gaveta Presta a caneta Que te passa a letra Abra a sua cabeça Antes de usar Sua bombeta Vagabundo Sempre esperto Nunca, nunca, nunca De bobeira Se não é futurista Não me entende Passa como eu Use o poder da mente Se não é futurista Não me entende Faça como eu Use o poder da mente Rap não é disputa Rap não é disputa Meu amigo Ninguém mandou você Mexer comigo Vem com conversinha Sempre com uma cara feia Olho de peroba Nessa cara de madeira Dizer que é meu amigo Faço um rap desde que Cortaram meu umbigo Agressivo Como desejar Porém avalie Antes de me criticar Vem Aperta minha mão Esquece o de drama Mal atrás Dispirando a humildade Sou covarde Agora sinto o barque No fim do fight No fim do strike Desculpa Essa dúvida Mas desfruta Do que é feito na rua No sereno da madruga Do que fala e educa Tira a culpa e bota amor Eu represento a minha banca É rimador do interior É rimador do interior Se não é futurista Não me entende Faça como eu Use o poder da mente Se não é futurista Não me entende Faça como eu Use o poder da mente Use o poder da mente De uma forma consciente Ser futurista De uma visão mais pra frente Sem esquecer da nossa origem Da nossa raiz Nosso passado Futurista Onde for Serei Futurista Viajando na sonora Futurista Na base de Trola 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Organize-se com seu coordenador de curso e envie o seu vídeo pra gente. A gente vai ficar aqui e te espere na semana que vem. Um beijo e até lá. Eu já estive lá pessoalmente, gente. Muito legal. Ah, peraí. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Pode ter uma parada reta, assim.